Ei, salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay aqui do canal Warriors Orochi 3 Vamos continuar aqui com o modo história do jogo E eu tinha parado exatamente aqui Rescue at Inling, né? Que é que resgata alguém nesse lugar aqui E que mais? Faltava só essa missão aqui da história Batalha de Shendu, né? Vamos fazer essa de resgate aqui Parece ser... É uma side mission, né? Parece que a gente vai liberar alguém Já que é um resgate, né? A gente vai ganhar algum personagem, provavelmente Putz, esse cara não tem nada Vamos equipar ele Ele é Wonder Então ele é... Ele usa Musou Ele é forte com habilidade mágica Vamos ver aqui Mystic Brancer, amuleto Blá, 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 blá Acho que eu vou usar esse amuleto de proteção pra ele não morrer, coitado Essa mulher aqui é Speed Ela tem uma arma melhor? Não Acho que eu vou tirar isso aqui dela Vou colocar Tano Colocar a lança nela, GG Vambora, mano Porradaria, galera Putz, essa missão é do começo Vamos usar um especialzão aqui Que eu nunca joguei com esse boneco Nossa Senhora É um buraco negro Mano, que boneco foda Vamos usar aquele especialzão aqui Caramba, mano Ele fez um buraco negro ali, muito massa Essa mulher é telepeno O que você quer dizer? É um buraco Simbora. Essa mulher também é muito massa. De vez em quando... De vez em quando eu fico me perguntando se eles não têm interesse em fazer um jogo do Samurai Warriors. O Dynast, ele já tem... O Dynast, eu acho que ele não tem. Estou viajando. Mas o Samurai Warriors e o Warriors Orochi podia ter um game que fosse RPG de estratégia, mano. Seria muito legal ter um jogo de RPG desse gênero aqui. O Dynast é muito legal ter um jogo de RPG de estratégia, mano. Táticas e... É... Turmos e tudo mais, sabe? Tudo que o RPG tem de... Tem que ter progressão... Hã? Eu acharia muito massa, mano. Tinha trazido para o canal brincando. Sem pensar duas vezes. Agora que eu percebi a arma desse personagem aqui é um taco de sinuca. E agora que eu vi, mano. Como se ele tivesse um taco de sinuca esse personagem aqui. oi 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 a galera lembrando nossa mano tá com o sinuca mesmo ali esse aqui é muito engraçado a lei como eu falo sempre é eu tô postando shorts todo dia tá é o meio-dia alguns estão indo super bem outros no youtube não tá nem divulgando e engraçado aleatoriedade dos youtube shorts e a gente tá quase batendo a meta de 1000 inscritos aí mano falta só 40 inscritos aí 40 não, faltam uns 50 inscritos, mais ou menos. Então fiquem ligados aí. Se liguem aí no canal aí pra receber os vídeos. Pra ver se a gente melhora o engajamento. Eu resolvi postar shorts todo dia no canal, porque o YouTube, aparentemente, não vai mudar. Então esse negócio de vídeo curto veio pra ficar. Eles sinalizaram que a gente vai até poder monetizar shorts. Se a gente fizer 10 milhões de views, algo do tipo, com shorts, 90 dias, as novas regras. Então, tipo, eu vou tentar atender a tendência. Vou postar bastante shorts aí no canal, pra ver se ele fura o algoritmo. Eu acho que não vai adiantar de muita coisa. O meu nicho de conteúdo, o gameplay, talvez não é. Talvez não seja o suficiente pra poder furar a bolha. Talvez eu precise de muito comentário lá, de divulgação. Não que youtubers não precisem disso padrão, né? Mas, no caso dos shorts... No caso dos canal de gameplay, parece que é mais... Uai, esse jogo deu alt-tab de novo, mano. Logo alguém na minha Steam, o jogo deu alt-tab. Eu sempre interesse de fechar a Steam enquanto eu tô jogando, mano. E voltando ao assunto de shorts do YouTube, né? Eu nem sei se vocês estão sendo notificados dos shorts. Até porque ninguém comenta, então não tem como saber. Mas se tiverem vendo esse vídeo e forem notificados, comentem aí, mano. E aí E aí E aí E aí Não há nada. Eu quero ir para a minha espécie. Eu queria ir para a minha espécie. Entendido. A minha espécie de espécie. Eu quero ir para a minha espécie. E aí E aí E aí E aí É assim que está com um vento com um vento E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sobre a questão de séries no canal, galera Esse é o nicho que eu mais curto fazer Esses vídeos de tutorial Tipo, no Fobia, tá ligado? Que eu cheguei a fazer Do Final Secreto Ele não é meio meu estilo, sabe? Eu... Eu fiz ele porque eu joguei o jogo pra caramba Então, eu tinha que fazer aquele vídeo Do Final Secreto Outros temas do canal Eu não quito fazer, não Total War também, mano Total War é um jogo que eu Tenho história no canal, né? Eu não pretendo trazer Total War pro canal tão cedo A não ser que eu Consiga Achar um Total War bom numa promoção Aí pra eu poder fazer live Porque, sinceramente É um jogo que ele come A nossa... O canal, tá ligado? Você acaba virando um canal de Total War Só vai ter live de Total War De tão grande que são as campanhas e... O tanto de facção que tem dentro do game Então eu prefiro dar uma variada, sabe? O tanto de facção que tem dentro do game O tanto de facção que tem dentro do game O tanto de facção que tem dentro do game As bolas de sinuca, mano... Esse personagem é muito bom Gostei desse personagem aqui, mano Só não faz sentido nenhum Mas eu gostei Tá todo mundo com vida baixa desse lado aqui Nhamis! 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 Quebra! Ero! Nhamis! Ero! Ero! Vem, cavalo. Vem, Ferrari. Passa pelo fogo. Aqui não mata todo mundo. É claro, meu irmão. Eu quero procurar os amigos. E aí, morreu. E aí, morreu. Nossa, esses caras aqui não morreram, não? Vieram aonde? Morreu. Eu usei o especialzão ali no matei esses caras. Estranho. E aí, morreu. E aí, morreu. Esses caras que estumam, que voam, que fazem a bola toda... Do nada some da tela. Vambora. Quem é esse cara que eu tenho que derrotar? Ele nem aparecendo aqui, tá? Ah, ele tá aqui. Agora que eu tô vendo ele. Especialzão. Especialzão. Especialzão de novo. Buraco negro. Nossa, mano, que roubado. Se nunca. Se nunca de novo. Nossa, é muito legal, mano. Morreu. Morreu. Resgatamos a menina. Ina. Quem é essa daí? Acho que essa Ina é uma arqueira, se eu não me engano. Ela é a filha do Tadakatsu. Elas são filhas deles, mano. Não sabia. A mais que para causa da vida? O que é? Em queira? Você não ficou. Tem uma certa. Tem uma certa. Tem uma certa. Tidak. Isso é muito legal. Especialzão. O que é? O cara foi cantar A filha dos caras, mano O cara foi cantar A filha dos caras, mano O garoto tem coragem Mano, como é que o cara teve coragem, mano De cantar A filha dos caras mais foda do jogo Tadakatsu e Zanfei, o cara é maluco É, ela mesma, Ina Eu me lembro de ter jogado com essa personagem Samurai Warriors 2, ela é uma arqueira Eu adoro os personagens Samurai Warriors 2, mano Embora eu adoro Dynasty Warriors Eu gosto mais da história de Dynasty Warriors Do que de Samurai Warriors Eu gosto mais do Da história, mas o jogo Dos personagens eu gosto muito mais de Samurai Warriors Talvez porque a maioria deles seja Mais recente, né Enquanto Dynasty Warriors é mais antigo E eu curto mais a questão do Samurai e tudo mais Eu gosto mais de Samurais do que de Guerreiros Chineses Eu gosto mais de Samurai Simbora Não teve nenhuma missão pra pegar Agora só sobrou a missão da história Batalha de Shen Du Macho Nua e Hanzo Hattori Vambora Tô tentando falar o nome dos chineses, tudo certo Acabou, acabou, acabou Ignora, diálogo Caguei pro diálogo Caguei Ó, o Tokugawa tá aqui, mano Então a gente vai liberar o Liu Bei e o Tokugawa Bacana Esse personagem é Speed Eu vou colocar bastante Speed nele Pra ver se funciona Putz, é só mais 7 Não adianta nada isso aqui Caguei Essa aqui é Power Eu não sei como que ela vai Eu nunca joguei com essa personagem Aí simbora Nossa, que caos que tá esse mapa, né galera Tá caótico isso aqui, mano Vou matar todo mundo Ah, eu finalmente aprendi a pronúncia do personagem Não é Sal, Sal É Sol, Sol Eu, eu vina Eu tinha visto É que eu tenho visto de falar errado o nome dele Mas eu tinha visto em algum lugar a pronúncia correta esses dias Mas eu já tinha visto em algum lugar a pronúncia correta esses dias Mas eu já tinha visto em algum lugar a pronúncia correta esses dias Eita porra Eita porra Ainda bem que eu sou um fodão do cavalo Vambora Vem buscar o fodão do cavalo Eu vou matar todo mundo Vem cagou de matar Vem cá, Malu Não, tira os aliados daqui Meu Deus, mano, que chato Essa personagem aqui é muito forte. Mas o combo dela não é muito bom. Olha o tanto de dano que a gente está tomando de arqueiro, não é possível. Caraca, derrubamos o cara. Vamos matar esse filho da puta. Putz, o cara foi lá para baixo. Tá, ele vai subir aqui e a gente mata ele no caminho. Ei, maluco. Eu quase morri para os arqueiros ali. E que missão, que lugar ruim, né? Ruim para nós e bom para eles, né? Uma emboscada se faz assim. Não, 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 não. honra, não, 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 não. Ae, morreu! Ae, morreu! Ae, morreu! Não, não, não! Todo mundo me abalheu! Por que eu tenho a minha alma doá! Não deixei! Vá! Agora a gente tem que subir e ajudar quem está lá em cima. Já estou morrendo, cara! Tem umas flechada que a gente toma no jogo... E reduz a vida da gente drasticamente! Mas se você for derrubar o homem, Então eu acho que não me lutei A gente já tá lá só a idra Lendo da seましょう 腕 lutei O modo de moho ficar de lá No se lê lê xamri Rio de Fim Uau,助quei! Eu vou fazer o que fazer! A perfeição foi feita! Agora, vamos! Você é o que? Você é o que? Caralho, me deu um voo do cavalo! Vem vingar, maluco, você vai ver só. Você não pode me ajudar. Sim, sim. Eu não tenho que me esquecer. Se você se torne o seu inimigo, você não consegue se torne. Não, eu não vou. 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 Derrotamos todo mundo. Vamos armar XP! Enfim honesto... OU-ma já pode ser pedido. Estávamos a passar do oito e oeste. Estávamos a passar pelo oito? Não vai dar para armar XP. Vamos avançar por aqui. Não vai ter como formar XP. Tudo bem. Acabaram os inimigos ali. Morreu tudo. Será que aqui embaixo dá? Não, já acabou o time do especial Portadão das trevas Isso dá bastante dano, mano Volta aqui, maluco, cão na água Filho da mãe Nossa, mano Tem personagem Que tem umas habilidades que eu vou te falar Esse ninja aqui é legal Mas ele tem um combo ruim, sinceramente O Kotaro é mais legal que ele Pra lutar Eu não me lembro dele ter um combo merda no Samurai Warriors 2 Posso estar enganado Masaqui cara chato, mano Toma A voadora Caralho, que cara chato, mano No meio do meu povo Não, não é possível Vou ter que usar isso aqui Que cara chato, mano Na moral São os arqueiros Agora que eu vi Quem fica derrubando a gente no ar São os arqueiros, mano Simbora Derrotamos todo mundo Estou desmolando a gente no arco e atingir Um, o salvador Agora que eu vi, mano. Não tem nenhum samurai pra fazer aquele combo final do especialzão. Todos os personagens são... Eles não são os samurais. Pra terminar aquele especial com... Vou matar o tirano. Não tem nenhum erro. Não tem nenhum erro. Não, não tem nenhum erro. Não tem nenhum erro. Vamos, vamos! O que é isso? Não, não é? Você acha que você não vai ganhar? Não, não é? Tudo bem. A CIDADE NO BRASIL Fiquei! Um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Fiquei! Fiquei! Não são só eles. Putz, é todo mundo, mano. Tá todo mundo aqui. Ae, chegaram os malucos. Ae, chegando aquele maluco ali do martelão. Ae, todo mundo chegou no escape point. E agora? Suzano! Mano! Do nada forte, Suzano! Do nada, velho! Eu vou matar ele de especial. Sai, cara, velho! Mano, eu vou focar em Suzano, galera. Eu vou matar ele de especial. Ele vai morrer. Ainda bem que eu tinha especial guardado, cara. Se eu não tivesse especial guardado, ele teria matado todo mundo. Derrotamos já o Suzano. Caraca, a gente matou ele tão rápido. Matamos ele tão rápido que a missão parece que deu uma bugada. uma demorada. Uma demorada. Uma demorada. Tem. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Eu quero encher. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar. E agora... Beleza, conseguimos Escapamos Derrotamos o Susan no speedrun Conseguimos o suporte Ou cinemática Cinemática Temos três canhões agora, GG Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.